Chega, mano, pedece, Romano! É festanto do rei negro! Se segura, mocidade! Maracato, maculelê Capoeira e luto Pra querer ser Maracato, maculelê Capoeira e luto Pra querer ser Deixa comigo! Vindo da África distante Marcado pela chivada O brilhante Aqui chegou No navio negreiro O rei negro guerreiro E foi comprado para as finas do senhor Trabalhando sem testar Balançava a badeia Lembrando seu povo A sua odisseia Chico o rei foi batizado Por seu povo coroado Para ser seu defensor Oh, 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 oh Liberdade, meu senhor Diz aí! Oh, 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 oh Liberdade, meu senhor Ganhou sua corria Fez sua mulher rainha Fez fortuna ser legado Devolveu ao seu povo A vida que tinha No velho palácio A mina de ouro Transformou-se um arrebão Com muita luz Com muita luz e sacrifício Num verdadeiro tesouro E na festa da patrueira Saia da encardideira Nossa Senhora do Rosário Em seu lindo santuário O monarca O monarca e penachado Luzente e ornado Sorria com seu povo a dançar Maracato Maculele Capoeira e Lungu 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 Vindo da África, gente! Vindo da África distante Marcado pela chibata humilhante É isso aí, malandro! Aqui chegou o meu O meu filho de gringo O meu filho de gringo E foi voltado para as minas do Senhor Trabalhando sem cessar Falaçava a batéria Lembrando seu povo E sua anticeia Checo-me foi batizado Foi seu povo coroado Para ser sua defesa Oh! Liberdade, meu Senhor Ganhou sua gloria Fez sua mulher rainha Encontrou aquele legado Devolveu ao seu povo A vida divina O velho para a sua mina de ouro Desfomou seu arrebol Com muita luta e sacrifício Num verdadeiro tesouro Olha a festa da patroeira agora! E na festa da patroeira Saia de Cardeveira Nossa Senhora do Rosário Vem seu lindo santuário O monarco empenachado agora! O monarco empenachado Pelo gente e o ornado Solia com seu povo a dançar Maragato, могуlele Capoeira e luto Caterente Maragato, macolele Capoeira e luto Caterente Maragato, macolele Capoeira e Lutu Capoeira